O problema hiragmin é o programa de uma conferência entre a autoridade local e o representante povo e o Parlamento Nacional que o Instituto Internacional Republicano facilita esta semana. Chefe Suku Builó Osorio da Silva Ateteng, Posto Administrativo Osu Iasuku Sanulu, Nodadaune Iasuku Lima, Maxidao Kacés, Saba Letricidade, no condição estrada nebe dificulta a comunidade Sira, atu bafa an siranea produto, inclui inang isinrua siranebe atu parto, banhiratulahu ambulância. O que é que é que é que é a comunidade? Suku Learuga, Suku Guaguru, Suku Builó, Suku Nareka, Suku Waibu. Ele é de cidade importante para lavar siranebeba a cultura nas unidades. Calan siratua estuda, não é que é a comunidade. Estrada, percubra o tebe, se pode, 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 se pode. Estrada, percubra o tebe, se pode, 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 autoridades locales se reenfrenta. Instituto Internacional Republicano CAIRI, no dar instituto não governamental americano não tem compromisso de desenvolver liberdade na democracia e no mundo tomado. Equipa Cobertura, ZMN.